O procurador que espancou uma colega de trabalho, Demetrios Oliveira de Macedo, ele preso por espancar ali a colega na Prefeitura de Registro, no interior de São Paulo, virou réu agora, no caso ali, enquadrado por tentativa de feminicídio, né, Sheila? Pois é, a denúncia partiu do Ministério Público, foi aceita pela Justiça, o acusado recebeu o prazo de 10 dias agora para apresentar uma defesa prévia. Demetrios espancou a Procuradora-Geral do Município, a Gabriela Samadelo, dentro da Prefeitura do Município, no interior paulista, agressões muito brutais e covardes, atingindo Gabriela com soco, com chute, principalmente na cabeça, ela ficou bastante machucada, e agora essa informação vai responder por feminicídio.